A quarta estratégia do método aristo-intensivo, que é exatamente você ter um estudo predominantemente prático. Você gastar mais tempo com o estudo prático ou estudo ativo do que com o estudo passivo ou estudo teórico. Isso é uma coisa que, se eu perguntar pra você, cara, como que você aprende mais de medicina? É nos anfiteatros da sua faculdade, é nas aulas da sua faculdade, ou será que é na enfermaria? Será que é no ambulatório? Será que é no centro cirúrgico? Todo mundo sabe que a gente aprende muito mais de medicina na prática. Da mesma maneira, o Barreto, que é um cara dos idiomas, ele que está aprendendo francês agora, ele sabe também que você aprende muito melhor um idioma na prática do que na teoria. É claro que se você for, se o Barreto ficasse um ano inteiro lá na França, no interior da França, só falando francês, ele teria uma curva de aprendizado muito mais rápida e muito mais efetiva do que ele fazendo aula aqui, pegando uma gramática, pegando um livro teórico sobre o assunto. E é óbvio que a mesma coisa vale também para as provas de residência médica. Quanto mais prático for o seu estudo, mais resultado você vai ter. E aí quando eu falo em estudo, eu estou falando tanto em estudo quanto nas revisões. E a gente vai mostrar até alguns artigos interessantes sobre revisões na prática, mas o primeiro conceito que eu queria deixar aqui para você é, você precisa gastar mais tempo com estudo prático do que com estudo teórico para a prova de residência. E o que é estudo prático para a prova de residência? Estudo prático para a prova de residência nada mais é do que você fazer questões, flashcards, provas e simulados. Não é isso que você vai fazer lá na hora da prova? Você não vai ter que responder letra A, letra B, letra C, ou você vai ter que dar uma resposta discursiva? Então é exatamente assim que deve ser a sua preparação. Você tem que se preparar do jeito que vai ser a sua prova. Quanto mais você fizer isso, mais resultado você vai ter. Infelizmente o que a gente vê, principalmente quando a gente fala de estudo intensivo, é as pessoas fazendo justamente o contrário. As pessoas na reta final, elas começam inexplicavelmente a gastar mais tempo ainda com teoria. Elas começam a apostar no que a gente já falou. Daquela revisão superficial de todos os temas. Como se isso fosse gerar o resultado. Então toma muito cuidado. Ainda mais você que começou estudando mal, que está tirando 40, 50%. Você que acha que está com uma base fraca, você pode cair naquela pegadinha de achar que você precisa de mais teoria. Sendo que quanto mais difícil tiver a sua situação, mais produtivo precisa ser o seu estudo. E mais produtivo significa mais prático. Não tem jeito. E é exatamente isso que o Barreto vai mostrar aqui com esses artigos, os artigos científicos que a gente trouxe. Exatamente. Porque apesar de você explicar muito bem, cara, eu preciso mostrar a evidência científica para eles, porque eles, como bons médicos, não vão aceitar qualquer um que sabe, que diz que é especialista. Então vamos fazer o seguinte. Dá uma olhadinha nesse artigo, que inclusive não é o primeiro, nem único, nem último. Existem vários com o mesmo desenho. Basicamente foi um grupo que teve uma divisão, uma randomização entre eles, dividido em quatro grupos diferentes. E cada um desses grupos revisou utilizando uma combinação de materiais distintos. Os dois do lado esquerdo revisaram usando o efeito teste. E isso pode ser visto através dessa letrinha aqui embaixo, letra T. Os dois do lado direito revisaram também, mas eles não utilizaram o efeito teste. E você pode ver isso através de uma letrinha ali, chamada de T, e depois seguida da letra N. Reparem que é a presença do efeito teste, ou seja, no caso da gente, de residência, a utilização de questões e flashcards, que fez com que haja um aumento dessa nota na prova que foi realizada. Agora, olha que interessante. Compara as duas colunas do lado direito e as duas colunas do lado esquerdo. Coloca aí, Fernando. Quando você olha as duas do lado esquerdo, que tiveram resultado maior, repara que a única diferença entre elas duas é que a do lado esquerdo teve o S e no lado direito teve o SN. S aí representa o estudo passivo. Leia-se ver uma videoaula, ver apostilas digitais. A conclusão que a gente chega aqui, gente, é que o que faz diferença, na verdade, é a letra T e não a letra S. Ou seja, é fazer questões e flashcards e não ver apostila ou ver uma videoaula. E, na verdade, isso aqui, esse é um exemplo com esse desenho, mas você pode ficar na dúvida, mas pra mim, que eu sou médico, que eu quero aprender conceitos médicos, será que faz sentido isso? E, cara, a gente recebia muito essa dúvida e por um bom tempo a gente não conseguia bater o martelo, ou pelo menos mostrar a evidência científica. Mas hoje a gente vai conseguir. Olha só esse estudo, que foi feito justamente com residentes que queriam aprender conceitos relacionados com status epiléticos e miastenia graves. E olha só o resultado, resumidamente, tá, pessoal? Teve um aumento de 13% da nota final, ou seja, de 26% para 39%. Isso significa que as pessoas que utilizam o efeito teste para aprender, para revisar, aumentam em 50% a probabilidade delas se lembrarem. Agora, imagina só você fazer ao longo do ano inteiro, cara, tendo 50% a mais de chance de relembrar de tudo que você já estudou. Quanto seria a sua nota? Você tá tirando o quê? 60? Aumenta 50% disso. Você tá tirando o quê? 40? Aumenta 50% disso. É exatamente esse o poder de utilizar o efeito teste. E por último, tem mais um artigo que foi publicado, inclusive, por autores brasileiros da PUC Rio Grande do Sul e um pesquisador da USP de São Paulo. E nesse estudo aqui, isso aqui é uma parte, né, uma pequena... Não sei se você lembra dessa discussão ou do resultado, mas que ele fala que o efeito teste funciona muito bem, não somente para manter uma memória de longo prazo, mas também para aumentar o aprendizado. Afinal de contas, se você ouve, por exemplo, a minha aula de diabetes, você tá vendo a minha perspectiva sobre os conteúdos teóricos de diabetes. Agora, existem várias perspectivas diferentes. Você pode olhar do lado esquerdo, do lado direito, de cima ou de baixo. E é isso que você ganha ao fazer questões. Você vê perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Ou seja, você aprende a lidar com situações diferentes. E, sinceramente, eu posso até tentar ser um ótimo professor, mas eu não vou conseguir te passar na aula exatamente o enunciado que vai estar escrito na sua prova. É por isso que o efeito teste é tão importante. E aí tem algumas pessoas que ficam pensando, cara, mas para que eu vou fazer questão se eu não faço a menor ideia do que está sendo cobrado? Como é que eu vou fazer questão, cara? Eu não sei. Tipo, eu tenho que fazer questão quando eu já tiver estudado, quando eu souber alguma coisa. E, na verdade, é completamente o contrário. Quanto menos você souber, mais efeito teste você precisa fazer. Basicamente por causa dos estudos que eu te mostrei. Você tem mais chance de evoluir. Tudo bem que vai te doer. Você vai ver o seu erro. Mas não é porque você não está vendo acontecendo que aquilo não está ocorrendo. E aí você tem duas opções. Ou você se depara e desafia os seus erros agora, enquanto você está se preparando. Ou você se depara com os seus erros no dia da sua prova. E aí? É, Barreto, e é legal isso, cara, porque eu lembro de vários papos com ex-aluno. Não sei se a galera já viu, inclusive está lá no nosso canal do YouTube, né? Eu conversando com os nossos ex-alunos que foram aprovados. E vários deles falando, cara, no ano anterior eu tinha feito outro cursinho. Eu tinha feito mais ou menos mil, duas mil questões no ano. E agora, na Aristo, eu fiz 10 mil, 15 mil, 20 mil questões no ano. E no ano anterior, no cursinho, a pessoa termina o ano tirando 50. E no nosso, ela termina o ano tirando 80. Cara, Aristo é mágica, os nossos conteúdos são mágicos, etc. Claro que não. Claro que não. Basicamente, a pessoa utilizou a prática. E a gente sabe, cara, que a única maneira de você aprender qualquer coisa na vida de forma realmente consolidada, que você tenha uma memória de longo prazo, que você realmente tenha um aprendizado, é através da prática. Você pode pensar em tudo que você sabe. Tudo que você sabe de verdade, você só sabe se você praticou com regularidade. Então, se você não praticar com regularidade, você vai ter problema. E eu sei que provavelmente você já faz questões, você já usa as questões na sua preparação. O grande ponto é que você provavelmente usa muito pouco as questões. Você usa mais teoria. Você gasta horas e horas e horas lendo material. Você gasta horas e horas em aulas grandes. E você faz muito pouca questão. E aí, vamos entrar no como aplicar. Se você não é aluno Aristo, tudo começa da organização. Esse é o ponto principal. Você precisa ter uma semana de estudos organizada. Se você não tiver uma semana de estudos organizada, você não vai nem conseguir aplicar essa quarta estratégia. Tendo uma semana de estudos organizada, o grande ponto é o seguinte. Na sua organização, você vai separar mais tempo para o estudo prático, ou seja, para as questões, flashcards, provas e simulados, do que para o estudo teórico. É simples assim. O ideal é que você tenha uma proporção de 75%, 25%. Mas se você não quiser chegar lá, pelo menos mais da metade. Gaste mais da metade do seu tempo com as questões, com o efeito teste, que você já vai ter um grande resultado. E claro, você tem que fazer isso de forma organizada. Essas estratégias que a gente está falando, a gente já falou da primeira, da segunda, da terceira, chegamos à quarta, elas são estratégias sinérgicas. Ou seja, se você faz só uma delas separada, ela até pode te dar resultado, mas ela vai te dar um resultado muito pequeno. Agora, se você faz ela de maneira conjunta, você vai ter uma produtividade muito maior. Imagina você fazer questões com o direcionamento para os temas mais importantes na sua prova, também com o direcionamento para os temas que você tem mais dificuldade, e ainda com os subtópicos. Porque se você está fazendo questões sobre determinado tema, é porque ele é cobrado na prova. Então, ao fazer questões, você já tem um direcionamento automático de subtópico. Ou seja, fazer questões é a coisa mais importante que você pode fazer dentro da sua preparação. Mas e o aluno Aristo Barreto? Como que ele aplica essa quarta estratégia? O aluno Aristo tem a vida muito mais fácil, mais rápida e mais simples. Porque ele entra aqui na plataforma, e na parte de perfil de estudos, logo abaixo disso aqui, onde você escolheu as suas instituições prioritárias, ele fala qual que é a sua semana típica. Ué, o que é isso? Calma, gente. Tem alguns conceitos aqui para eu te explicar. Basicamente, o aluno, quando não está dentro da plataforma, ele precisa decidir o momento, o dia, a hora exata que ele vai fazer questões. Porque senão ele tende a procrastinar. Afinal de contas, se deparar com o erro, ninguém gosta. Eu não gosto, Eduardo não gosta, Cristiano, Fernando, que estão aqui também, vão odiar. Então, só tem como você fazer a parada que você deve fazer, de fato, se você coloca ela como uma prioridade, se você coloca ela como uma meta. E é por causa disso que a gente aqui fala quais são as metas das suas atividades, das suas quatro atividades básicas. Repara que existe estudo teórico, revisão inteligente, revisão teórica, provas e simulados. Um PS importante. Aqui você está vendo, meta semanal, por exemplo, estudo teórico, de três. Só que isso não é válido para o intensivo. As metas do intensivo são um pouquinho diferentes. Você vai ver exatamente quando você estiver lá dentro do estudo. Do estudo, não. Do curso. Aqui você está vendo esses números porque o meu curso que eu estou te mostrando é do extensivo. Então, volta lá, Fernando. Nós temos metas para o estudo teórico, revisão inteligente, revisão teórica e provas e simulados. Basicamente, o que você precisa fazer é ah, eu preciso então ter cinco dias de revisão inteligente, eu quero fazer de segunda até sexta. Ou não, pode ser que sexta-feira você dê plantão. E aí você pode, por exemplo, colocar no sábado. Ah, eu sou uma pessoa que, cara, eu não gosto de trabalhar, sei lá, quero estudar muito no final de semana. Então, eu vou colocar tanto o meu estudo teórico quanto as minhas revisões inteligentes, revisão teórica, tudo lá no final de semana e eu tiro dos outros dias. Não tem problema. O importante é você salvar as suas alterações porque a partir desse momento a plataforma não entende somente quais são os temas mais importantes para você, baseado na incidência, no seu desempenho, mas sim também entende quando que você pode fazer isso. E isso é muito importante porque sem organização, sem planejamento, não tem como você ter uma história de sucesso. imagina só, se eu chegar para você agora e falar vocês têm que fazer uma prova nesse exato momento. É claro que não vai dar certo, você não vai fazer, você não vai cumprir, você vai procrastinar. E é exatamente isso que a plataforma impede que você faça. Então, em resumo, tudo que você precisa fazer é entrar na plataforma e fazer o que ela mandava você fazer naquele dia. E vamos dar uma olhada rapidinho de novo na plataforma, Barreto, que eu acho que tem algumas coisas ali importantes. A gente está vendo aqui que na semana típica do Barreto, ele marcou segunda-feira, essa aula a gente está gravando na segunda-feira, estudo teórico, revisão inteligente e revisão teórica. Agora, entra na sua agenda, Barreto, na sua agenda inicial. Subindo ali em cima, a gente pode ver justamente o ET, RT, RI, que são as atividades que o Barreto tinha marcado. E aí, essa quarta estratégia, eu estava falando da predominância, que é importante a gente ter uma predominância de estudo prático, estudo ativo, em detrimento de estudo teórico. E aí, como que a gente faz isso? Como que o aluno Aristo faz isso? Cara, vamos voltar para a plataforma só para eu mostrar ali o estudo teórico. O próprio estudo teórico, que parece ser teoria, ele tem questões ali à esquerda e lá na direita ele tem flashcards. E além disso, a própria aula Barreto, ela é baseada numa resolução de questão. O professor resolvendo uma questão e a partir dessa questão ele trazendo quatro tópicos fundamentais sobre o assunto. Então, até o nosso estudo teórico, na verdade, é um estudo teórico prático. Se você clicar ali na RI, por exemplo, Barreto, o pessoal vai ver que a RI nada mais é do que questões e flashcards. Então, é puro efeito teste. E a RT também tem flashcards e questões. Então, assim, o aluno Aristo, na verdade, ele não tem chance de não seguir a quarta estratégia. Essa é a verdade. Ele só não vai seguir a quarta estratégia se ele não seguir o nosso método. Se ele entrar e desistir e parar de usar. Se ele continuar usando, se ele seguir as metas, ele vai chegar lá e vai conseguir realmente seguir essa premissa básica de gastar mais tempo com prática do que com teoria. E o que é interessante é que dá pra ver, né, se tá sendo seguido ou não. Era isso aí, entrar agora? É, exatamente. Exatamente. Então, deixa eu mostrar pra vocês que é a página de desempenho. Uma vez eu entrei lá alguns minutos atrás, no início dessa aula, eu mostrei pra vocês essa parte aqui de boletim. Mas agora eu quero apresentar a parte de metas. E repara só, no meu caso, eu tive 24 semanas de curso extensivo até agora e consegui apenas três troféus ouro. Foram provavelmente três semanas que eu concluí todos os meus estudos. Agora, se você tá dessa situação aqui, cara, estudando 24 semanas e apenas com três troféus ouro, pronto. Você já sabe qual que é o seu diagnóstico. Provavelmente, nesse caso aqui, um aluno estaria estagnado. E aí o que é interessante é que você pode dar esse diagnóstico e parar com aquela culpa. Nossa, eu não consigo porque eu estou fazendo a coisa errada. Não. Você consegue ver se você está estagnado, mas se você está cumprindo a metodologia ou se não está.